Décima quarta semana do tempo comum, segunda-feira, segunda leitura da carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa, século I. Procure cada um o que é útil para todos e não o próprio interesse. Está escrito, Por que há entre vós lutas, cóleras, dissensões, divisões e guerras? Porventura, não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito da Graça derramado sobre nós? E não há uma só vocação em Cristo? Por que arrancamos e despedaçamos os membros de Cristo e nos revoltamos contra nosso próprio corpo e chegamos à loucura de esquecer que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus. Ai daquele homem, melhor lhe fora não ter nascido do que escandalizar a um de meus eleitos. Melhor lhe fora ser amarrado a mó de moinho e afogado no mar do que perverter um só de meus escolhidos. Vossa divisão perverte a muitos, lança a muitos no desânimo, a muitos na hesitação, a todos nós na tristeza, causa-nos a todos aflição e ainda persiste vossa sedição. Tomai da carta de São Paulo, qual a primeira coisa que vos escreveu no início da Boa Nova? De certo, inspirado por Deus, o apóstolo vos escreveu acerca de si mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já então havia entre vós facções e partidos. Esta facção, porém, era o vosso menor pecado. Com efeito, vós vos inclinastes ante o ilustre testemunho dos grandes apóstolos e da pessoa por eles autorizada. Vamos, portanto, depressa, acabar com isto. Vamos nos ajoelhar aos pés do Senhor e implorar com lágrimas e súplicas que Ele nos seja propício e se reconcilie conosco, fazendo-nos voltar a nosso antigo modo de viver tão belo, casto, conforme o amor fraterno. É esta a porta da justiça aberta para a vida. Segundo está escrito, abri-me as portas da justiça. Entrando por elas, louvarei o Senhor. É esta a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. De fato, são muitas as portas abertas. Esta que é a da justiça, é ela também em Cristo. Felizes todos os que por ela entraram e orientaram sua caminhada na santidade e na justiça, realizando tudo com tranquilidade. Se há um fiel, se há um notável na exposição da doutrina, um sábio no discernimento das palavras, um casto em sua vida, tanto mais humilde deve ser quanto parece ser maior, e procure o que é útil a todos e não o próprio interesse. Da carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa, século I. Responsório. Embora eu fosse livre de todos, fiz-me servo. Fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me tudo para todos, para todos serem salvos. Fiz-me olhos para os cegos, para os coxos. Fiz-me pés para os pobres. Fiz-me tudo para todos, para todos serem salvos.